Duas viaturas armadilhadas explodiram na cidade iraquiana de Samawan, no sudeste do Iraque, a 280 quilómetros da capital, Bagdad. Há pelo menos 30 mortos e mais de meia centena de feridos. As explosões tiveram lugar com poucos minutos de intervalo e atingiram um edifício do governo local e uma estação de autocarros. Os dois ataques foram ambos reivindicados pelo grupo extremista Estado Islâmico. O grupo extremista controla posições situadas em áreas sunitas do norte e oeste do Iraque. Samawan encontra-se no sul e é uma área xiita. Ataques nesta zona são relativamente raros.